Seja bem-vindo ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou trazendo mais uma cópia em base aqui para o canal, agora do lateral esquerdo do São Paulo, o Eliton, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative essa notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, mais conteúdo de pé de 2021 galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto